Vou aplicar pra gente poder ver Eita, mas é muito escuro Que? Nossa, a ponta é bem fininha mesmo Ok, ele quebrou E o último brinde, que foi o melhor brinde de todos os tempos que eu ganhei até hoje Oi, como vocês estão? O vídeo de hoje eu vou testar produtinhos da Essence que eu comprei online Foi mais uma comprinha online da 40 do que eu fiz, que é só isso que eu tenho feito mesmo E eu fiz essa compra lá no site Beleza na Web Inclusive eles me mandaram alguns brindes que eu vou mostrar aqui E eu tava doida pra testar mais produtos dessa marca, que é uma marca muito boa Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí embaixo Deixa o like nesse vídeo pra me ajudar a divulgar E bora pro vídeo Vou começar já tirando o meu cabelo na cara com o meu arquinho Já hidratei minha pele, hidratei só um pouquinho Pra gente poder começar E vamos começar testando esse produto aqui que eu tava doida pra testar É um primer deles que é hidratante Esse é o Hydrating Perfect Primer E ele tem proteção celular 20, então eu tava doida pra testar Dizem que ele é bem hidratante Então... Vamos testar isso Ele vem com o conta-gotas assim E vamos testar Deixa eu espalhar isso pra ver como que ele é Então ele é branquinho Mas ele é bem fluido Quando eu coloquei na pele eu achei que ele não ia ser tão fluido Mas ele é bem fluido Ele realmente parece um hidratante assim Tô curiosa pra ver se ele vai disfarçar os poros Mas ele é bem hidratante O que pra mim a pele é muito bom Ainda mais agora no inverno A minha pele tem ficado um pouco ressecada de novo Apesar de eu estar hidratando bastante Gosto dele porque ele é bem fluido Bem facinho de espalhar E ele é bem gostosinho também Então gostei Olha, achei ele bem hidratante Ele ainda fica com lentinho na pele E eu achei que ele faz uma camada boa na superfície da pele Mas não sei se ele vai disfarçar poros Vamos ver como isso vai ficar Mas eu já tô gostando bastante dele E vamos testar a base deles Que é essa aqui Achei uma embalagem super fofinha Ela é de pump Diz aqui que é a prova d'água Que dura o dia inteiro 16 horas É uma maquiagem de longa duração Então vamos ver isso A minha cor é a 10 Que é a primeira Vamos ver quantos pumps leva 1, 2, 1 Já saiu um segundo What? Amei Normalmente base de pump assim Que você tem que fazer aquela primeira vez Vários Por causa do ar Mas essa aqui saiu na segunda Impressionada Vou aplicar pra gente poder ver Eita, mas é muito escuro Quê? Tô achando muito escuro, gente Muito Nossa, é laranja É possível, gente Tô achando que tem alguma coisa errada Até porque eu vi vídeos de outras pessoas usando essa base E não era tão laranja assim Tô achando ela bem escura E bem Laranja E eu tô achando esse tom bem estranho O que acontece? Eu entrei aqui no site pra dar uma olhada de novo E realmente esse é o tom mais claro E pelas fotos Ele não parece ser laranja assim Eu não sei se vocês conseguem ver tão bem daí Mas aqui na vida real Tá bem laranja Então vou mandar um e-mail pra eles Pra ver se aconteceu alguma coisa Não sei se de repente foi o armazenamento Não sei se ela oxidou Porque ela tá bem, bem laranja Até na hora de tirar ela da embalagem Ela já tá vindo bem Laranja Então E escura, sabe? Não faz muito sentido com a foto que tá lá E as fotos da internet Então vou ver se aconteceu alguma coisa Mas já adianto que é uma base que eu gostaria muito Porque ela ficou super confortável na pele Fez uma camada muito bonita Eu acho ela bem mate Mas ela não é super seca Então eu gostei bastante Achei que ela ficou muito bonita Não acho que ela vai acumular nas linhas E eu gostei muito dela Só que essa cor não tem como pra mim Mesmo usando pó depois e tudo mais Vai ficar muito laranja pra mim Tirei a base porque realmente não ia funcionar Mesmo com pó Passei o primer de novo E vamos testar o corretivo Porque eu tô achando que a cor do corretivo faz mais sentido Então esse aqui é o corretivo também Stay All Day 16 horas Também é a prova d'água E vamos testar ele Eu gosto bastante da embalagem E do aplicador que é pequenininho Vou aplicar agora desse lado aqui Pra gente poder ver E tá vendo? A cor dele é bem mais clara E ele também é do mesmo tom do outro É o 10 Então... Não entendi Vamos espalhar aqui o corretivo pra ver Olha, eu gosto bastante dele Porque ele é bem facinho de espalhar E dá pra ver que ele tem uma cobertura boa Mas que não é aquele super rebocão O que eu particularmente gosto Achei a cor dele bem bonita E acho que ele já cobriu bem aqui, ó Principalmente Gostei Normalmente a gente estaria com uma base por baixo, né? Então a pele ia ficar um pouco mais bonita Mas aproveitando que deu certo a cor Vou passar um pouco mais, né? E vou aproveitar pra passar um pouco por aqui também Eu gostei bastante do tom dele E eu acho que esse era pra ser o tom da base Então eu tô achando muito estranho que os dois sejam 10 Mas que o outro seja muito laranja E esse aqui não Vou ver com ele se acontecer alguma coisa Enfim, tentar entender Porque realmente é estranho Mas olha, gostei muito do corretivo Porque eu achei a mesma coisa da base Achei que ele faz uma camada super bonita na pele Mas fica super confortável Não parece que você tá de corretivo, de base e tudo mais E eu achei que ele fica um efeito aveludado Achei bem bonito Vamos testar agora esse pó aqui Que eu tava doida pra testar Esse aqui é o All About Matte Fixing Compact Powder Esse aqui é um pó compacto, bem brancão Eu gosto desses pós assim E ele diz que é bem matte Então vamos ver isso Eu gosto de pós matte Então vamos testar Ele é bem fininho E ele já tá dando uma boa selada aí no corretivo Olha, eu gostei bastante desse pó aqui Porque eu achei que ele deu uma boa selada Mas que ele não ficou tipo super seco, sabe? Ressecou a pele E deixou aquela aparência de envelhecida E cheia de produto, sabe? Então tô gostando bastante dele Vou deixar pra falar mais no final Mas eu gostei bastante Até porque eu achei que ele deu de novo Aquele toca aveludado que eu adoro Eu comprei um produto de sobrancelha deles Mas eu vou deixar isso pra um outro vídeo Senão esse aqui vai ficar muito longo Então vou testar esse produto em outro vídeo E hoje eu vou usar esse aqui da Vult Que eu gosto bastante Esse é o do de sobrancelhas Vou fazer rapidinho aqui Minha sobrancelha Pra gente continuar testando os produtos da Essence Sobrancelhas feitas E agora vamos testar esse lápis aqui Que na verdade eu já testei ele O delineador azul Vou linkar aqui em cima se você não viu ainda Que eu testei esse lápis na cor azul Achei muito bonito Achei a fórmula maravilhosa E aí decidi comprar o rosto Pra gente poder ver a cor também Esse aqui é o Long Lasting Eye Pencil Na cor 27 Purple Rain Vamos testar ele então Vou fazer só um delineado colorido hoje Porque a gente tá um pouco viciada nisso Não é mesmo? Vou trazer vocês mais pra pertinho E vamos testar ele Ele é um lápis de retrátil Que eu gosto bastante Porque não dá trabalho de apontar E eu gostei bastante da fórmula do outro Justamente por isso, você tá vendo? É só você tocar que ele já vai E você não tem que fazer Muito esforço pra ele sair a cor Eu gosto bastante dessa fórmula Tô gostando bastante dele Achei a cor bem bonita também E vamos fazer o outro lado Gostei bastante da fórmula E da cor também Achei bem bonito A única coisa ruim De você fazer delineado assim É que você não consegue Aquela linha super fininha E precisa Mas aí o que eu faço? Eu pego um lencinho demaquilante Coloco assim no dedo Venho aqui E vou ajeitando ele Pra ficar bem fininho na ponta E assim é legal também Porque se você não tem tanta prática Pra fazer delineado Você consegue ajeitar Qualquer coisinha que não fique tão bom Então é só ir tirando bem na pontinha E afinando mais a linha Então tá vendo a diferença? Que essa tá bem mais grossa na ponta E essa não Então você consegue ir ajeitando Pra ele ficar do jeitinho que você quer Então ajeitei o outro lado também E aí ele ficou assim Gostei bastante da cor dele E eu acho a fórmula super macia Então ela desliza muito fácil E aí depois se você ajeitar a ponta assim Fica ótimo E a outra coisa que eu tava doida Pra testar deles É máscara de cílios Que falam que é muito boa Na verdade eu tava atrás da preta Dessa aqui Só que tinha esgotado no site Então comprei essa verde aqui Essa aqui é a Curl and Volume Então vamos ver se eles vão ficar Bem corvados e volumosos E o aplicador dela é Vamos ver Uh, é bem grande O aplicador dela é assim E eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é torcido Tipo, completamente torcido Bem diferente Acho que eu não tenho nenhum que é assim Vou com um espelhinho aqui Pra poder me ajudar Gente, é muito torcido E ela é bem densa Já tá segurando bem os cílios O que eu gosto Tô estranhando um pouquinho O aplicador ainda Porque ele é bem grande E como ele é curvadaço Eu não sei É meio estranho Mas tô achando que eles estão Ficando bem bonitos Passei duas camadas da máscara E ficou assim Cara, gostei muito dessa máscara Primeiro porque eu acho que Eles seguram muito os cílios no lugar Achei que alongou bastante até Na verdade ela nem fala que alonga Mas eu achei que alongou muito E realmente deixou eles bem curvados Então eu gostei bastante da máscara O aplicador eu achei um pouco grande Então foi um pouco difícil assim De passar Eu normalmente gosto de aplicadores Um pouquinho mais fininhos Menores Mas eu achei o efeito muito bonito mesmo Outra coisa que eu tava doida pra testar É esse blush novo deles Que cara, eu amei essa embalagem Bem transparente Bem minimalista Gostei bastante Essa aqui é a cor... 20 Bespoke Bespoke? Acho que é isso Cor 20 Bespoke Eu achei muito bonito E ele vem prensado também Aqui ó Da blush Então vamos testar Ele tem um leve brilhinho Vou com pouco Porque eu não sei se é pigmentado Gostei bastante da pigmentação Porque não é super forte Então você consegue ir construindo Então tô gostando bastante Achei a cor também muito bonita Ele dá aquele rosadinho suave na pele E dá pra você ir construindo Quanto você quiser Então gostei E a última coisa que eu tenho pra testar É esse lápis aqui de boca E eu achei muito legal Que ele vem aqui na ponta Um apontador Então você consegue apontar Ele é retrátil Mas caso você queira deixar a ponta bem fininha Você consegue apontar O que eu acho bem legal Essa aqui é a cor 07 E bora testar ele Nossa, a ponta é bem fininha mesmo Ok, ele quebrou O lápis eu não sei se eu gostei tanto Porque eu achei que ele não é muito macio Assim O lápis de olho é bem macio E eu achei que o de boca não é tanto Tanto que quando eu ia tentando passar Ele ia meio que quebrando, sabe Então não sei se eu gostei tanto dessa forma Mas eu achei a cor muito bonita E eu gostei bastante da ideia da embalagem Só acho que ele podia ser um pouco mais cremoso E mais fácil de deslizar Mas olhando assim gostei E passei na boca toda mesmo Não passei só na linha E foi assim que ficou a make de hoje Eu gostei bastante Até porque eu acho que é legal Você ter um delineado colorido Que não é talvez tão chamativo assim Então se você ainda tá na dúvida Se você entra nessa modinha de delineado colorido Se você não sabe ser muito pra você É legal você testar primeiro uma cor assim Que é uma cor um pouco mais escura Não fica tão, né Tipo, delineado colorido Antes de falar pra vocês O resumo de tudo que eu achei dos produtos Vou mostrar pra vocês os brindes Que eu ganhei na compra Nesse site sempre você faz uma compra Assim, um pouco maior e tal Você sempre ganha, tipo, uns brindes e tal Achei bem legal O primeiro print que eu ganhei Foi essa máscara capilar aqui Essa é a Nutrição Intenso e Brilho Glossy Mask Quero muito testar É da Cadivou Cadivou? Cadiviu? Não sei Alguma coisa assim Quero muito testar Ela vem num potinho E ela é uma máscara pra você testar Então deve dar pra uma, duas vezes E ela é rosinha Achei super bonita Então vou testar Depois eu falo pra vocês o que eu achei dela Eles mandaram também essa amostra aqui De perfume Esse aqui é o Jean Paul Gottler La Belle Alguma coisa do tipo E eu achei ele bem gostoso até Então ele vem assim É legal às vezes pra ter em bolsa Esses perfumes E eu achei bem cheiroso Bem cheiroso mesmo O outro brinde que eles mandaram Que eu amei Foi esse esmalte aqui Da Essence Shine & Go Que é cheio de partículas brilhosas Então eu tô doida pra testar esse aqui Achei ele muito bonito E achei a embalagem também muito bonito Ele Ela é mais redondinha Compacta assim Então eu gostei bastante E o último brinde Que foi o melhor brinde De todos os tempos Que eu ganhei até hoje Foi esse sabonete facial Aqui da Shiseido Esse aqui é o Clarifying Cleansing Poem Tá difícil hoje, né? Muita coisa Mas esse aqui Ele é um sabonete mousse Que ajuda a clarear a pele E uniformizar o tom da pele Cara, eu tô amando usar Eu já tô usando Tem tipo uma semana Uma semana e meia E ele é muito bom Inclusive eu era louca Pra comprar o maior dele Porém Além dele ser caro Eu não sabia se eu ia gostar E aí eles mandaram esse aqui Que é a versão menor, óbvio Mas cara, vem bastante coisa aqui Inclusive Vem 50ml O que é muita coisa Principalmente pra um brinde Principalmente pra um brinde E eu acho que ele vai durar muito tempo Porque eu uso bem pouquinho dele E ele rende bastante Então eu tô amando esse produto aqui Foi o melhor brinde que eu ganhei até hoje Agora vamos falar dos produtos E o que eu achei de cada um deles Começando com a base Não é mesmo? Gente, eu amei a fórmula da base Eu acho incrível Eu acho que ele deixa uma película Na pele super bonita Mas não fica com aquela cara de Passei muito produto E tudo mais Fica com aquela cara de natural Pele bonita Sabe? Uma coisa bonita Só que Tem alguma coisa errada com esse tom, gente Não é possível que esse é o primeiro tom Ainda mais marcas assim Que não são aqui do Brasil, né? Que são de fora e tudo mais O primeiro tom é muito claro Às vezes eu preciso até do segundo Então assim, não faz sentido essa cor Até porque a do corretivo não é assim Então Não entendi Mas eu achei a fórmula incrível Então eu quero encontrar o meu tom dessa base Vou tentar ver com ele se aconteceu alguma coisa Se existe outro tom Se não eu vou tentar aqueles clareadores de base Porque eu amei a fórmula O corretivo eu também amei a fórmula E eu achei a cor dele muito bonita Eu acho que ele tem uma cobertura boa Mas ele deixa esse efeito de pele, sabe? De uma coisa bem natural Então quando você olha pra minha pele Não parece que eu tô de base De corretivo e tudo mais É claro que você imagina que sim, né? Mas não fica aquela coisa super pesada E o que eu achei legal É que apesar dele ser mate Ele é bem confortável E ele não fica super seco na pele Não deixa a pele ressecada Com aquela aparência de envelhecida E também não acumulou nas linhas Então eu gostei bastante A única coisa que eu achei É que vem pouco produto, né? São só 7ml E eu achei que pra você passar Você tem que pegar algumas vezes Mas eu achei o produto muito bom Ah, esqueci de falar do primer Cara, eu estou completamente apaixonada Por esse primer aqui Acho que vai virar um novo favorito Porque eu achei ele muito hidratante E a minha pele Ela é normal, a seca E só o meu nariz Às vezes lá pro fim do dia Fica oleoso Eu acho que ela é mais seca mesmo Principalmente agora no inverno Ela tem ficado mais seca Então eu gosto de usar um primer Que é mais hidratante E eu achei esse aqui muito bom mesmo O lápis de olho Assim como o azul Eu amei esse roxo aqui Eu achei o tom dele bem bonito É o roxo mais escuro Mas ele é brilhante Acho a fórmula desse lápis muito boa Porque ele é super macio Então vale a pena E eu achei o tom dele bem bonito Acho que é bem legal De fazer o delineado colorido assim Ainda mais se você está começando Não tem tanta precisão Às vezes o delineado líquido Pode ser um pouco mais difícil E você consegue sempre Ir ajeitando aqui na bordinha Com um lencinho demaquilante Então eu gosto bastante de fazer isso E eu achei ele muito bonito Fora que esse lápis aqui Eu já sei que tem uma duração muito boa Porque eu já tenho o preto e o azul Ele tem uma duração muito boa Então eu gostei bastante E acho que o preço dele é muito bom Então vale super a pena A máscara eu gostei muito Eu achei que meus cílios estão super alongados e bonitos Não achei que deu tanto volume Achei que ele curvou e alongou bastante Volume mais ou menos Mas eu gostei bastante Porque eu amo que meus cílios fiquem bem grandes E eles estão, tipo, bem, bem grandes Então eu gostei bastante do efeito dela O aplicador que eu achei que é um pouco difícil de passar Eu gosto de aplicadores que são um pouco mais fininhos Mas eu achei o efeito dele muito bonito Então é só uma questão de costume mesmo De usar Eu tenho aplicadores que são maiores E eu achei muito bom o efeito dela Achei que meus cílios ficaram bem bonitinhos O lápis de boca Que eu não sei se eu curti tanto O que acontece? Eu achei o tom lindo Lindo, lindo, lindo E provavelmente eu vou continuar usando Mas eu esperava que a fórmula dele fosse que nem a fórmula do lápis de olho Que é bem cremoso e fácil de passar E eu achei que ele não é tão fácil assim E que quando eu tava passando Ele ia quebrando toda hora a pontinha Então não gostei tanto porque eu achei ele bem seco Não achei a aplicação tão fácil Mas eu amei a embalagem Amei que vem um apontador na ponta E eu achei a cor bem bonita Então não sei Depois que eu passei ele Passei um balme pra hidratar por cima Eu achei que ele ficou ótimo Mas eu achei a aplicação um pouco difícil E esses foram os produtos que eu testei hoje Eu gostei bastante Essa marca tem realmente me impressionado Principalmente porque o preço é muito bom E eu tenho achado a fórmula dos produtos muito boa De muita qualidade, sabe? Então tem impressionado bastante A coisa que eu menos gostei até hoje Foi o lápis de boca Que eu achei um pouco ressecado Apesar de achar a cor bem bonita Mas no geral eu tenho gostado muito Da fórmula dos produtos Acho que tem muita qualidade Tem um preço muito bom Então é uma marca que vale a pena prestar atenção Vou continuar testando produtos deles Tem mais dois produtos da Essence Na verdade pra testar Mas o vídeo vai ficar muito longo Então eu vou testar num próximo vídeo Fica de olho E por hoje é isso Se você é novo por aqui Já se inscreve aí embaixo no canal Deixe seu like nesse vídeo Pra me ajudar a divulgar E até o próximo Tchau! 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 Tchau, tchau.